Uma ventania calma e suave é justamente o oposto do que eu esperaria de um mundo especial. E é justamente o oposto do que eu espero deste mundo especial. Então é hora de nos aventurarmos e ver o que nos aguarda. Mas e é! Olá a todos, eu sou o Proto Cloud jogando Psycho Haluigi. E desta vez nós começaremos a jogar todos os desafios do mundo especial para poder nos preparar para o fim do jogo. Então, começando com o Flawless Challenge. Ai, verdade, será que vai ter nos créditos mostrando o nome de todos os inimigos aqui? Seria bastante legal, mas... Oh, ok, então é disso que isso se trata. Ah, é o momento Donkey Kong Country 2, tá? Ok, tá. Isso vai ser interessante, jogar o jogo com os minions dessa vez. Meu, isso é interessante. Será que eu vou ter algum... Espera, como é que eu faço aqui? Isso tem potencial de ser bem mais legal do que qualquer outra parte do jogo aqui. Posso vir aqui. Oh, ele faz barulhos diferentes também. Eu tinha mencionado sobre usar os poderes de forma criativa como segredos e... Isso aqui atende perfeitamente para isso, né? Se transformar nos bichos é uma maneira ótima e isso vai render um design bastante interessante. Eu gosto do fato que os blocos de gelo, eles não somem depois... Exatamente depois... Eles não somem se você... É... Paralisar os inimigos, então... Você pode... Tem tempo para poder se manejar enquanto eles estão congelados ali. O jogo está sendo bem despojado quanto as joias aqui. E não... Elas não estão exatamente secretas, tá? Aquele fogo é poderoso demais para eu poder mexer com ele. Então vamos nos manter afastados deles por hora. Tá. Gelo com gelo dá... Absolutamente nada. Propósito... Tem um dos meus ali, mas... Mesmo sendo um dos meus, ele ainda tem a pichorra de atacar-me. Eu... Não. Bom. Eu ataquei ele mesmo sendo um dos meus, então... Eu não sou muito diferente dele. Eu estou feliz que não tinha nada ali, porque se tivesse eu ficaria... Um tantinho frustrado, sei lá. Isso foi... Não, é... Isso... Eu tô gostando disso. Eu tô realmente gostando disso. E... Nossa, essa parte aqui seria... Daria para estraçalhar completamente se eu estivesse jogando com o mouse e teclado. É uma teórica versão que mouse e teclado são opções de controle, é claro. Mais uma vez. Eu assumo que tenha numa... Opa. Aliás, o walrus é... É uma morsa ou um leão marinho? Eu não me... Eu não realmente me recordo. Porque os dois animais, eles... É... Estão acentuados como a mesma coisa. Mas é... Eu ia mencionar alguma coisa sobre o nome do... O nome do meu... Mas eu não lembro se o walrus é morso. Eu não lembro se o walrus é morso. É... A parte que eu tô na fase provavelmente já deve estar chegando no final, então... Ah, interessante. É... Eu sei que parece óbvio a interação de... Tá... Ok. Isso é legal. Parece óbvio... Não... Não... Droga. É... Parece óbvio a interação de gelo com o fogo... Com o fogo ali, mas... É... Nunca... Nunca realmente... Realmente aconteceu... Tanto assim... A coisa até muda o... O... O save pra... Pro formato do bicho que eu tô usando. Que legal. Isso é muito legal. Ah... O que que tem aqui pra cá? A gente tem... É... Felicidade. E... É... Vale a pena eu vir aqui... Eu... Não... Ok. Eu não posso vir aqui, na real. Hum... Deixa eu dar uma inclinada... Será que tem um... Buraco específico aqui? Eu sinto que se eu... Se eu... Ficar pulando igual um bobo ali... Eu tenho... Uma chance grande de... Conseguir me enfiar pra dentro dessa... Dessa coisa aqui. Não. Parece que não. Ó. Eu vi. Vamos congelar aqui... Meu, agora eu tô... Eu tô... Agora eu tô... Legitivamente empolgado pros outros desafios... De como vai funcionar. Deixa eu... Esse caminho todo aqui é por conta da... É... Por conta de um M-Block. Não é... Aquela parte que tinha um M-Block. Pelo jeito. Ah! Peraí. Ah... Água! Ó, vamos pra água. É o único lugar que tem pra ir. Eu peguei vida ali, mas a vida não... Eu menti, recuperou. Oh, ok. Os reis são... Aqueles bichos ali. Ok. There we go. E a coroa foi prateada porque, como eu disse, ali em cima tava a coisa. Bom, eu vou acelerar eu andando pela fase até eu chegar na parte onde eu falhi. Tchau, tá? Ok. Cuidado e com calma, a gente não destrói a alma. Ok, tá vendo? Só calma aí, bingo! Ali que tava a joia grande. Uau, que surpresa. Mas e aí? Ok. Aliás, a escolha de ter colocado o... Ok, vou pesquisar no Google agora. Se o walrus é leão marinho ou a morsa, porque eu não lembro. Ok, o walrus é a morsa. Agora que eu toquei leão-marinho é sea lion. Não sei porque que eu fiquei travado com isso, mas é. Enfim, escolher a morsa como o primeiro poder foi uma escolha excelente, considerando que, tipo, é o melhor poder disparado do jogo com a coisa de criar plataforma. Então... Vamos, na calma. Agora é hora de mostrar porque que gelo é melhor do que fogo. Aqui! Porque em Pokémon, como já mencionado há muitos episódios atrás, a situação seria diferente. Eu perdi vida ali ou não? Parece que a coisa de vida ficou parada. Ah, eu vim. Ah, meu nariz tá coçando. Coçando não, na real. Tá sendo atacado por um mosquito. Isso é bem diferente de coçar. Mas... Yeah. É... Se a vida não tá se mexendo, é pra ser algo como, tipo, o Haluigi tá controlando esses bichos de longe. Porque, se for o caso, ele é completamente estúpido de... Ah, não. Ok. Eu perdi uma vida, eu ganhei uma vida. Porque, tipo, seria completamente estúpido isso porque ele poderia simplesmente pegar um monte de minions e sair conquistando vários seinos ao mesmo tempo, ao invés de, tipo, ficar... E manual... Tem que ir manualmente pra cada lugar, então... Yeah. Ok. Isso é uma coroa dourada com muito louvor. Vamo fazer mais uma aqui, nesse... Nesse... Episódio... Razzle Night Challenge. Oh, Razzle Night Challenge. Esses bichos aí. Ah, interessante. Ok. O Senhor te pouse e vai atacar. E aqui tem algumas... Coisas... É... Ativáveis, ativáveis. Mas o jogo... O jogo realmente não cansa de... De... De colocar feature nova. Oh! Oh, ok. Isso é... Isso é legal. Isso é fantástico. Você... Altera entre... Entre poderes e dependendo de qual... Qual... Coisa tá ativada. Isso é ótimo. Tá. Isso é uma dinâmica legal. Espero que não tenha nenhum jeito de você travar... A tela aqui. Ai! Foi... Miserável. Que é a batalha do século. Ainda bem que eu me... Que eu fiz um bom serviço ali. Porque... Fogo é definitivamente mais forte do que as balas aqui. Com toda a... A que cansa e tudo mais. Ah... Tem um cano ali. Mas não parece muito entrável. Ah... Aqui vai ter o que? Tem a vida. Ai! Espera... Perdi! Oh! Não! Não perdi, não! Ah! Esse jogo só fica cada vez melhor e melhor! É... Morte... Não... Eu... 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 Eu não sei nem o que falar. Eu tô... Tô sem palavras com... Com essa fase. Isso é tão divert... Isso é tão recreativo e legal. De longe o melhor auto-scroll até agora. Ok. Eu morri... Ok. Vou recomeçar. Admito que essa fase aqui foi uma... Foi um desastre agora de cara, mas... Agora eu tô preparado pro... Pro que der e vier aqui. Lembrando que moedas de ouro são meio que... Fortes, então... É... Não fortes. Elas são valiosas na real. E... Então... Se lembrar sempre de pegar elas. Ok. Vambora. Ah! Que droga! Eu acho que tipo... Pra balancear o fogo... O fogo deveria ter... Entre o fogo e a... A bala o fogo deveria... Passar... Pelo... Pelos oponentes. Viu que isso aí deixaria o fogo muito OP como power up em si, mas... Enfim. Quem não gosta de um... Poderzinho quebrado, hein? Eu certamente gosto. Ela tá fazendo um flex ali. E... Vambora. Tomar cuidado com aquela... Com aqueles buracos. Bom bom, me saio na minha frente. Ah, não... Não façam isso comigo. Aí eu fico triste. Ah... Pra cá... Beleza. Vambora. Tô com mil e pouco de dinheiro... Eu espero que não esteja na parte de... Alto scroll... A coisa que... Vai ter um M... Eu... Apertei em uma má hora. Uma péssima hora, eu acho. Mas... Ei, ok. Isso era só... Moedas a mais. Menos mal. Poderia ter dado uma atrasadinha só pra... Não complicar com as coisas. O Scrawl vai parar? Não, ele não para. Apertei. Ele já tava... Ficando em dúvida. Ahn... Ahn... Olha só. É como raios aquilo ali, do. Esse. Eu assumo que o cano ali... Isso já entrava. O que que tá tirando? Oh, você? Ah, nervosinho você. Não, pera. Ahn... Os cano... Os magus ficam quebrando aqui. É... Tá, trocando pra fogo vai ter alguma diferença? Será que agora eu tenho a opção de que raios que eu vou usar? Ahn... Ahn... Não parece ser o caso não. Mas como eu tô... Eu tô com a... O... O... O chão alto ali, eu vou... Usar isso aqui, porque aí vai ser mais combinado. Uh... Nossa, aquilo faz um expansaço de... Shurikens. Ahn... Uau! Aquilo... Eu só... Eu spamei tanto que o bagulho explodiu? Ok. Ei, eu perdi o... Eu perdi a coisa. Ahnão! Acho que tava ali atrás dele! Ahaha! Qual é? Isso é sacana! Mas legal. Eu vou confirmar essa minha teoria... É... Quando eu tentar de novo agora. E não tô de novo. Opa! Óh! Acá... Opa... Calúmbos de óculos... Oh, eu posso counterar os canhões também. Isso é legal. Ah! Ok, eu tô com... aquela... aquela... suu... xixi... Eu deveria me matar... Nah, tô de boa. Só segue. Cuidado eu ficar incomodado com a... com o mau desempenho. Não tem problema, porque o mau... o próprio mau desempenho... cuida disso. Oh, qualquer pipe já faz. Seria ultra frustrante se eu descobrisse que aqui ele salva as moedas quando eu morro. Vou fazer uma speedrunzinha... de leve. Vem, vem. Explosão. Detesto o relente daquela explosão com todas as forças. E o fato é que ela dura... ela dura um tempinho a mais também. Tipo, ela fica... Antes de... De fato... Ser obliterada da existência. Aha! Uh, quase. Isso foi arriscado. Ah, perdi uma graninha aqui do... Oh, perdi nada. É. Nunca desista dos seus... Objetivos. Pelo menos não até você... Ter a certeza completa de que não dá mais. Até lá, continue tentando até... A sua mão ficar calejada. Ah, mas o meu objetivo não envolve as mãos calejarem. Não importa. Calejas! Calejas! Para mostrar... Suor! Eu apertei de novo! Eu tava muito esperando que aquele carinha ali, ele fosse me jogar pra trás quando... Bem no finalzinho do... Bem no finalzinho do... Scrawl. Falando em... Bem no finalzinho do Scrawl. Ah, ok. Pronto. Isso é bem melhor. É, nem tanto, né? Eu acabei esquecendo alguns e acabou dando na mesma, no finalzinho. Oh! Atire! É verdade. Era isso que eu devia ter feito. Eu não me toquei. Ah, que grave. Isso foi um momento... Bem... Fraternal. Momento fraternal, irmão. Tem a chuva de fogo. Obrigado. E agora... Vamos aqui... E... Aonde, Raios? Estava... Está a joia boa. Será que essa aqui é uma fase de desempenho bom? Ok, nove mil... Dez mil. Ok, tá. Eu acho que eu consegui. Não consegui! What? Literalmente, onde? Oh, espera um segundo. Uau! Uau! Isso é brilhante! Isso é brilhante! Isso é... Fantástico! Boa! Ok. Eu posso completamente viver com essa. Meu, está vendo? Isso é segredo... Isso é segredo... De qualidade? Sigam esse exemplo. Tipo, eu vi... Eu vi uma pontinha ali... E eu tinha estranhado. Daí eu falei... Pô, espera aí. Será que eu tenho que ir e voltar e... Bingo! É isso. Ok. Agora é só completar a fase de uma maneira não tão estúpida que vai tudo se acertar. A gente vai acelerar aqui só para poupar tempo mesmo. . No! Oh, isso é ruim. Isso é ruim, isso é ruim. Isso é ruim, isso é ruim, isso é ruim. Ah, não. Definitivamente não importa tanto. Principalmente se eu conseguir manter as vidas ali. Ok, feito. Vai pra lá. GG. Tá, se isso aqui não for uma coroa boa, eu não sei o que vai ser. Ok, isso é sucesso. Bom, no próximo episódio nós teremos mais desafios extremamente divertidos. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho